Não interessa se você é pequeno ou grande. Isso tanto faz ali para... Por exemplo, a Cláudia, todo dia ela vai tomar o caputino dela na Copenhague. Então, vai lá, vai lá, toma o caputino dela, legal. A vendedora sabe o nome da Cláudia. As vendedoras acompanham a Cláudia no Instagram, seguem a Cláudia no Instagram. A Cláudia chega lá, ela não precisa pedir, ela fala o seguinte, Oi, tudo bom? Como é que você está? Ah, você vai querer o de sempre, o de sempre. Maravilha. Sabe o famoso o de sempre? Só isso aí já é uma ação de relacionamento. Cara, a pessoa entra lá, ela já sabe exatamente o que ela quer, qual o ponto que ela quer. Ela vai deixar de ir lá? Não vai. Não tem como. É impossível ela deixar de ir lá. Impossível. Negócio pequeno. Quanto melhor o negócio, mais fácil de fazer essa conexão com o cliente. Exatamente. Então, você está falando, isso é só uma coisa para a Tiffany. Não, cara. A padaria pode fazer. Na padaria aqui da esquina, o pessoal também pergunta, ou de sempre. É isso. É isso aí. Não é o tamanho do negócio. É a estratégia do negócio. Porque é isso que vai fazer o negócio ficar gigante. É isso que faz a empresa crescer. É a estratégia. Agora, precisa de organização para fazer isso. Lógico. Onde que está a organização? Dentro do CRM. Entendeu? Entendeu?